O pet na testa, uma calça cocota Quem vai dizer que esse nego não tem samba no pé Uma volta, meia volta, sensual ele vai Enganando a galera no perfeito balé Quero ver o Brilhantina balançar na gafieira Seu Zé Pereira, eu quero ver Quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira Na quarta-feira, eu quero ver Quero ver o Brilhantina balançar na gafieira Seu Zé Pereira, eu quero ver Quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira Na quarta-feira Quero ver todo mundo sambar nesse carnaval Minha escola vai sair e levar o tema original O tema original, o samba legal O tema original, o tema original O tema original, o samba legal Nesse carnaval Tô perto na testa, uma calça cocota E esse nego não tem samba no pé Uma volta, meia volta, sensual ele vai Enganando a galera no perfeito balé Quero ver o brilhantina balançar na gafieira Seu Zé Pereira eu quero ver Quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira Na quarta-feira eu quero ver Quero ver o brilhantina balançar na gafieira Seu Zé Pereira eu quero Quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira Na quarta-feira Quero ver todo mundo sambar nesse carnaval Minha escola vai sair e levar o tema original O tema original, o samba legal O tema original, o tema original O tema original, o samba legal Nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval Eu quero ver, você manda, arrasou, eu quero ver Nesse carnaval, nesse carnaval Nesse carnaval, nesse carnaval Nesse carnaval, nesse carnaval Joga talco no salão, poupa Nesse carnaval, nesse carnaval Suingã, suingã Salve, salve, branca de neve Nesse carnaval, nesse carnaval Nesse carnaval Rapaziada, não pode esquecer o lenço Nesse carnaval, nesse carnaval